A CIDADE NO BRASIL 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 A Jest Attendade NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nามsmens hora As falas 물ando para a sogra perguntaram para a mãe e se convenceram que aquilo que havia sido experimentado pela mãe e pela sogra estavam também sendo experimentados por elas. Eu achatizo isso porque eu acho que é importante compreender como se poderia dizer uma certa epistemologia do corpo, mas também uma certa ontologia do corpo, e por isso eu acho que nós temos ontologia, o que é o corpo da mulher, ele está sendo, poderíamos dizer, transmitido, ele permanece hoje em dia dentro de uma multiplicidade de discursos contrários. É importante situar isso imediatamente. E como vemos, o que existe é um ser específico que está dentro do corpo da mulher. Isso nos faz pensar justamente nessa ontologia do corpo, que acontece dentro de um processo de conhecimento de si mesmo, através da experiência da dor, depois do parto. Como é que a mulher começa a pensar na existência de um ser que está dentro dela, e só depois de ter ela própria experimentado isso? a todo um aspecto testemunhal, a testemunhal que é importantíssimo. Não são seres abstratos, não são conceitos, não são noções do corpo. O corpo é sempre assim, não sou eu, sentindo que minha mãe me lançou, me contou, eu vim me conversar, a dor do corpo existe, é assim. Então, essa ontologia nos remete à ideia de que o corpo da mulher é um corpo plural. A mulher, ela contém um outro ser dentro dela. E nos faz pensar um pouco na ideia da reprodução, do parto, dos processos relacionados à reprodução, ao parto, em termos de umas bonecas russas. Que foi também um tema, uma ideia que foi trazida hoje de manhã. Então, a mulher como ser do ser, que consegue o do ser, que vai conter o do ser. E como é que esses diferentes continentes e conteúdos se organizam de maneira a evitar o que as mulheres normalmente chamam de desorientação, ou ficar procurando o neném. Esse neném que não está mais aí depois do parto. Então, essa dona do corpo, ela vem junto com outras maneiras de falar. Por exemplo, quando as mulheres começam a menstruar, a expressão típica é dizer que ela quebrou o bote. É muito legal. Para nós que trabalhávamos com mitologia indígena, também é muito interessante, porque há muitas mitologias que se referem a um momento cataclístico, mítico, em que os seres femininos vão quebrar suas forças de cerâmica, inundar. São somente os começos da menstruação. Interessante, estamos falando com um grupo que se reivindica hoje como sendo tupinambá. Depois, eles têm sido classificados como caboclos e vivência durante muito tempo. E fenotipicamente, eles têm características múltiplas, que variam, se de maneira que for, até o facilmente reconhecido como indígena, até extremadamente afro-brasileiro. E tem também loiros, pessoas com todas as variações. Então, vemos como certas noções, provavelmente muito antigas, de diversas procedências, continuam vivas nas expressões que são utilizadas juntos com a noção de dona do corpo. Então, a primeira menstruação amenarca é quebrar o bote e a menopáusea é amarrar o facão. Amarrou o facão, que dizia não vá mais capinar no chão. Então, essas são as noções. E esses momentos importantes em que a mulher começa a menstruar, que ela termina de menstruar, eles são pensados como um contínuo na vida da mulher, que são justamente geridos, manejados, através do esforço constante por lidar com a possível desorientação da dona do corpo que vai procurando o neném depois de cada parte. Então, o conceito que se poderia dizer que une essa vida reprodutiva de uma mulher é o conceito do resguardo. E, talvez mais claramente, o conceito de resguardo quebrado. Porque fazer resguardo, tanto resguardo de boca, quer dizer, aquilo que você pode ou não pode comer, quanto resguardo de comportamento, esse poderia dizer a tecnologia entre os Tupinabá e também entre vários outros grupos indígenas do Nordeste e, como vimos hoje de manhã, entre vários outros grupos do Brasil, afro-indígenas, de maneira geral, é uma tecnologia que permite garantizar, na medida do possível, o acontecimento da morte materna. Enquanto que, no caso biomédico, o grande, talvez estou aqui errando, mas eu acho que o grande ênfase é o pré-natal e o momento do parto, no caso da Serra do Padeiro, o grande momento de perigo é o pós-parto, a época do puerpério. Os três primeiros dias, durante o qual uma mulher não pode tomar banho, tem que ficar tranquila, depois, durante os trinta primeiros dias, ela tem que manter um resguardo de boca muito estrito, também ela não pode tomar choque, como dizem elas, quer dizer, nada que assuste ela, nada que dê raiva. E o resguardo se prolonga durante um ano inteiro, na época puerpério. Então, esse resguardo é a principal tecnologia indígena para tentar, na medida do possível, evitar o acontecimento da morte materna. Então, durante o projeto, nós estabelecimos um quadro em que tentamos justamente ver as combinações entre os diferentes tipos de resguardo quebrado e suas consequências na vida da mulher. Consequências que podiam ser já imediatas e agudas e consequências que podiam ser a longo prazo e crônicas. Então, o resguardo quebrado pode se dever a várias causas. Então, uma forma de quebrar o resguardo do pós-parto, já seja durante os três primeiros dias, os trinta primeiros dias, um ano todo, a depender da severidade, uma primeira causa é sentir frio. Outra causa é não ter tempo para descansar. E também não ter recebido o que se chama a esfregação pelos cuidados. A esfregação é uma massagem que vem junto com uma garrafada. que as mulheres praticam na barriga da mulher, justamente na paríblia, na parturienta, e a garrafada é o pai do menino que organiza, convida para todos os homens para viver juntos. Então, sentir frio, não poder descansar, não fazer a esfregação e não receber os cuidados do pai são todas causas que levam a quebrar o resguardo. Outra causa é pegar peso e ter relações sexuais antes do tempo. Então, essas formas de resguardo quebrado, elas vão ter, por efeito, o fato que a dona do corpo vai ficar se movimentando no corpo da mulher sem voltar para seu lugar. Agora, qual é seu lugar? Mais uma vez, não é uma coisa que é definida de maneira estricta. mas algo que corresponde à vivência de cada mulher. Conversando com as mulheres, dizemos, mas a dona do corpo, ela é o útero? Ou será que a dona do corpo, ela se coloca em cima do útero? Então, elas diziam que dependiam, mas elas insistiam que a dona do corpo não era o útero. Isso é muito importante. A dona do corpo não é um orgão da mulher. Ela é um outro ser dentro do corpo da mulher. Então, sentir frio, falta de descanso, falta de explicação, pegar peso, ter relações sexuais, vão causar a movimentação da dona do corpo e o fato que ela vai se desorientar. E, devido a essa desorientação, vai ter uma alteração da circulação sanguínea da mulher. Já que a dona do corpo nem só é responsável por gerar o corpo do bebê, como a Márcia falou hoje, conferida a carne. Eu vejo a carne, os ossos, tudo. Mas ela também é responsável por gerar todo o sangue da mulher. Então, esse tipo de causas de resboado quebrado, elas têm, por consequências agudas, imediatas, a curto prazo, cólicas e hemorragias. E se essas cólicas e hemorragias não são tratadas, a condição pode se tornar aguda. À medida que ela não vai, não é fácil, ela vai se tornar extremadamente forte e pode levar a mulher a um risco de morte imediato. Então, nesse caso, a dona do corpo fica para fora do corpo. Ela pode sair pela vagina. E nós recolhemos vários testemunhos de mulheres que falaram que elas podiam ver a dona do corpo saindo pela vagina. Interessantemente, mulheres que também conheciam o corpo a linguagem biomédica, diziam que essa condição seria equivalente ao prolapso do útero. que é a dona do corpo. agora, se esses sintomas não se agudizam, agudizam no momento, eles se mantêm, não são tratados, parece como que eles desaparecem, depois de vários anos, eles vão voltar. e isso é importantíssimo porque acho que um aspecto essencial da dona do corpo, que já foi mencionado também, é que ela regulariza a temporalidade do corpo da mulher. Então, no longo prazo, a condição vai se tornar crônica e a mulher vai sofrer constantemente crônicas, hemorragias e recorrentes dificuldades reprodutivas. Agora, há outras causas que podem também ocasionar o resguardo, o quebrar. Essas são algumas causas relacionadas ao quebrar, que se chama o resguardo de boca, quer dizer, comer comida remosa. O que é comida remosa? Também é um tema difícil. Comida remosa, o que nós compreendemos no caso da Serra do Padeiro em particular, são comidas que causam anti-inflamação de maneira geral. Agora, uma coisa pode ser remosa para uma pessoa e para outra não. E pode ter vegetais remosos e também carnes. Então, por exemplo, a paca, por alguma razão, a paca é remosa por excelência. Porque a paca come frutas do mato e parece que as frutas que a paca come são remosas. Então, a condição do remoso se transmite pela alimentação. Então, um animal que se alimenta de frutas remosas vai ser remosa ao mesmo tempo. Mas, algumas coisas são consideradas remosas por um, não são remosas por outro. O importante é que existe essa noção de que há alimentos que causam inflamação e que eles devem ser evitados. O que acontece quando uma mulher come alimentos remosa, a dona do corpo vai fazer que o sangue do parto vai subir para a cabeça. E, nesse caso, a mulher vai endoidecer. Então, o primeiro conjunto de razões que conduzem ao resguardo quebrado leva para uma movimentação desordenada da dona do corpo que vai conduzir cólicas, hemorragias e a um prolapso, o que nós chamaríamos de prolapso do útero. Já seja como uma condição imediata que pode se agudizar e levar para a morte ou que pode passar e depois voltar. Então, já há um segundo conjunto de razões como quebrar o resguardo de boca vão levar para o fato que a dona do corpo vai fazer o sangue subir. e aí as consequências são loucura, perda de juízo, como elas dizem. São mulheres fracas que não vão poder tomar decisões, que se assustam. Agora, o que é interessante é que as consequências imediatas também podem levar a um tipo de endoidar, como eles dizem, que significaria que a mulher não seria mais capaz de reconhecer seus parentes. em particular, ela não vai reconhecer o filho como filho, vai olhar para o filho como se ele fosse um animal, vai se sentir totalmente alienada dessa criança. Então, esse dor de cabeça, alterações mentais, se essas condições não forem tratadas, elas podem se tornar agudas. A mulher é doida, não reconhece mais os parentes e pode morrer por enlouquecimento, porque ela não quer mais comer, não reconhece a comida também, não reconhece mais a água, ela não reconhece mais nada daquilo que fazia parte da sua vida cotidiana. E até dizem que, em alguns casos, a dona do corpo pode sair pela boca ou pelo nariz, através de monaginos ou em pedaços deste ser que vão sair. Então, assim como a quebra do resguardo causa essa subida, também tomar choque, que significa estar a se assustar, sentir raiva e escutar zoada. Tudo isso pode também causar essa subida. No longo prazo, as consequências crônicas são, se chamam, uma condição de juízo fraco, nervosismo, dificuldades de concentração e dores de cabeça recorrentes. Só como vemos, o ponto que é empatizado na cena do padeiro é que o período do posto de parto vai ter implicações para o resto da vida da mulher no longo prazo que a dona do corpo vai ter um impacto sobre o ciclo de vida, tanto nos aspectos propriamente reprodutivos e a saúde da vagina, se pode dizer, como nos aspectos mentais e emocionais. Então, agora vou ler com um pequeno depoimento sobre a subida da dona do corpo para a cabeça e seus efeitos que nós chamaríamos psiquiátricos. Então, aí a mulher estava dizendo, aí depois, depois daquela dor toda, o pós-parto, quando a mulher tem a criança, os cuidados aumentam mais ainda, a alimentação tem que ser adequada. Existe caso em que a mãe se encontra em depressão pós-parto, o resguardo quebrado que o povo fala mais, né? Interessante, porque elas já fazem também essa imediatamente relação entre resguardo quebrado e depressão pós-parto. Porque comem de tudo, fazem trabalho doméstico que não podem, tomam raiva e às vezes até montam em animais. Elas precisam de repouso completo, precisam de apoio das suas famílias e aos devidos cuidados. Aí eu perguntei assim, então a depressão pós-parto é o resguardo quebrado? Aí ela me responde, é aquela dor de cabeça, né? Por exemplo, se ela ganhou o neném e ficou em casa e teve aquelas brigas e ela ouviu aquele conversa, aquela coisa, vamos dizer que ela já fica com o resguardo quebrado. Aí dá dor de cabeça, aí já vem as consequências, né? E a depressão também, e quando ela fica, ela rejeita a criança dela e por aqui até teve um caso que a gente sabe que aconteceu. A menina teve um casal, o menino ela cria e a menina ela rejeitou. Então, é uma coisa que acontece e é realidade na nossa aldeia. Então, eu leio esse depoimento e ela está me falando e vocês veem como nas suas expressões ela constantemente está querendo fazer essa ponte entre expressões que ela sabe que são aceitas mas daquele linguagem biomédica como depressão pós-parto e a maneira como elas falam e ela termina dizendo é realidade na nossa aldeia. Então, já somente para fechar eu queria dizer que o que está em jogo com a dona do corpo são realmente múltiplas coisas. Todos aqueles aspectos que foram apresentados hoje de manhã eu acho que também estão presentes no caso de Tupinambada do Padeiro e nas outras leituras que eu consegui fazer que são poucas. Realmente, em 2007 tinha um artículo da Silva que se chamava Camarada ou Enemiga a dona do corpo de Isaac Kuhn porque a dona do corpo mata como ela disse elas insistem sempre que esse ser que dentro do corpo da mulher é sua própria inimiga. Para nós etnólogos declarou um pedaço maravilhoso saber que a mulher contém seu próprio inimigo dentro dela que ela vai morrer num enfrentamento com esse inimigo e traz para frente toda aquela questão da guerra como não sendo um atributo só masculino que é a maneira como a guerra tem sido aproximada normalmente da etnologia indígena. Então, a mulher é múltipla e ela contém vários seres entre si e esses seres são inimigos dela própria e ao mesmo tempo fazem parte do seu sistema circulatório precisam ser alimentados e cuidados com resguardos. Todos esses conhecimentos ao mesmo tempo eles nos fazem pensar nas relações entre conhecimentos locais conhecimentos científicos e como hoje em dia existe uma multiplicidade de conhecimentos que estão sendo colocados nas falas das mulheres. Entre elas entre sogra, mãe e nora há uma conversa em que a dona do corpo ela se torna uma realidade só quando ela é experimentada. Antes disso ela não existe a certo ponto mas ela vem a ser uma realidade pela convencimento que aquilo que foi realidade para a mãe para a mãe e também realidade para a filha. E também essa realidade que é vivida ela se apresenta em contraposição a uma visão biomédica que está sendo popularizada imposta e que questiona a existência desse ser um questionamento que é característico das relações entre as gerações mais velhas e as gerações mais novas. E como esse tema foi desenvolvido em 2007 realmente eu não sei muito bem hoje em dia como é que estão as coisas na Serra do Padre. Eu acho que ainda estão bem fortes porque o povo que está envolvido em uma luta pelo direito à terra e todas as questões da produtiva são cruciais para eles. Então provavelmente continua sendo muito forte mas ainda assim é também provável que as as diferenças entre gerações vão trazer também contextos diferentes da enunciação sobre a realidade da dona do corpo como uma experiência pessoal e uma experiência geração e uma situação obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.